Aê moleque! Fala aí Arthur! Estamos aqui na Praia do Terra Amar, brother, altas ondas lá dentro, pá, altas ondas, aí ó, tem um carregou aqui ó, esse aqui ó, aí, olha a prancha que ele veio, olha a prancha que ele veio, maluco, pé de pato, altas ondas, deve ter mais ou menos ali uns 10 metros, uns 12 pés, uns 10 centímetros. É um big riding aí, mano, a carinha é cheia de frio já, caralho, então partiu o surf, ó, tô com a pranchinha ali pequenininha, foda, foda de voar, bora Arthur, pega tua bagagem aí, olha lá, olha lá, olha lá, legal bodyboard, maluco, peidou, 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 vamos curtir, vamos embora, vamos embora, não vai surfar, né, mas fazer o que? Aí ó, partiu, daqui a pouco ele desce ali, eu vou fazer um vídeo dele falando que tá morrendo, tá morrendo, altas ondas, caralho, partiu, partiu, vou com essa aqui que eu gostei dela, 5,7, beleza, ó, fui! Depois eu corto essa parte, ninguém viu a prancha caindo, ia ter que fechar o carro, deixa eu acordar, é isso, ó, área florestal, ambiental, é isso, ó, partiu, caramba, soquei a pedra, o Arthur também vai tremer daqui a pouco, bora gente, vamos entrar então, vambora, aí os caras tá lá dentro, lá dentro, lá, como é que difícil, perdeu? Que isso, vamos levar pra ele, bora, levar o stand-up pro cara, Oh, no! Oh, no! Olha isso galera, olha a série Muito grande Grande não, mas Perfeitinho, abertinho Olha isso Vamos começar a brincadeira Forró Aí sim É o Big Harder Cara, as ondas são grandes As ondas não tão pequenas Longe pra caramba da areia Olha só Olha Boa Aí boa, hein Que isso Que isso Olha o sol aparecendo aí Tá vindo mesmo, hein Que isso Pra até limpar a lente Ai, ó Essa acho que vai Essa vai Esperando aquela Esperando a boa Os quadros Brória Tá cansando muito Entra Tá muito longe da areia Só que quando tu desce Acabou Você fica relaxado Joe Você desce o cansaço e vai embora Ó, tá vindo outra ali Tá vindo maneiro, hein Que isso Olha Olha como é que vem Olha Que isso Ó Ó Tá abertinho É, brother Terra-má hoje Tá alucinante o mar, brother Ó Galera lá dentro Surreal Eu acho que vai Olha lá Ah, mulher Aí, ó Que isso, hein Coroço Ah, isso foi boa, hein Ah, isso foi boa 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 O que é que trouxe? Aí, ó, foi isso! Tomei muita água na cara agora, mano. Caralho! Esperando a sério. Galera, valeu aí. Deixa aquele like aí, beleza? Se inscreve aí no canal. Vamos juntos. Ó! Tá vindo uma série lá. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Olha! Lá dentro! Aí, ó! Fechou! Fiu! 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 A CIDADE NO BRASIL